Nesse vídeo vamos jogar mais uma partilha aqui do campeonato da Liga Mix, nesse bom apete, bora carregar os dados aqui galera Tô jogando a Liga Mix com o Newcastle, 6 estrelas, nível máximo 5 minutos de jogo, bora jogar agora a 15ª partida galera Bora jogar aqui galera, contra o Brighton, a Liga Mix, tá difícil o campeonato, tamo perdendo tudo Vou mostrar pra vocês o calendário, tá aí pra vocês o Brighton Agora a classificação tá a seguinte galera, eles são vice-líder né Se a gente ganhar, a gente sobe alguma posição? Talvez galera, porque a gente tá mal no campeonato, tá mal demais Estamos com 20 pontos lá embaixo em décimo Informação do time, 28% de aproveitamento, tem um jogador machucado ali né galera Dá pra vocês, tem gols e assistências, tá no geral Copa, ganhamos uma partida aí galera, da Copa Não galera, os jogadores estão tudo ok aqui né O jogador que tá machucado tá se recuperando ainda Bora dar início a partida, vou jogar dessa forma mesmo tá, a formação Vou jogar de preto dessa vez pra não confundir Acho que não vai confundir nada Bora dar início aqui galera, vai se inscrevendo no canal, deixando seu like Compartilhando o vídeo com a galera aí, viu galera Comenta que a galera interaja com nos comentários aí, tá galera E se possível também segue no Instagram Meu Instagram tá na descrição do vídeo, JacksonTutorPlay pra vocês É o mesmo nome do canal E se possível também acompanha o vídeo sobre o sistema de imagens do canal Tô jogando aqui no Play 2, tô capturando a imagem através do celular Sempre deixo vários vídeos na descrição, nos cards aí cima No final do vídeo vocês vão lá e assistam Informações do patch, tá na descrição do vídeo Bora jogar aqui, só vou alterar os pontinhos aqui embaixo Rapidinho Vambora família Tá animado galera Ver se a gente ganha pelo menos uma partidinha aqui nesse campeonato Que a gente só tá perdendo Tá lá família Com força, com vontade cara Tá aí Gol do Newcastle Com vontade mesmo galera Foi com vontade ó Pancada Gramado excelente galera A galera é muito bonita esse gramado Quem souber qual gramado é esse Pode comentar também Comente de onde você tá assistindo esse vídeo Seu estado, sua região Sua cidade aí Caraca velho Passa o Wilson O Wilson não passa galera Estupulou o Wilson Ó, quase hein O Wilson não é bom não galera Vai saindo pela linha de fundo Futebol na Globo Aqui é emoção É cara Recupera, recupera Quase que o Wilson passou Recupera, recupera Recupera cara Você é louco Vai deixar os caras chegar Boa Olha o perigo Olha o perigo Ah, gol dos caras Opa, tá impedido hein Tá impedido hein Sei não hein Sei não Ou foi gol Deu uma bugada no jogo total Aqui agora galera Demorou pra sair esse impedimento Viu O jogador tá na rede lá ainda É, meu celular tá descarregando galera Escutaram aí Viram a mensagem de Descarregamento Que isso hein Ah cara Foi nada velho Um totózinho no calcanhar Nem nada Chute direto Certeza Pois é Que tu domina no peito Quando fica com a bola Isaac hoje tá animado Vambora Joelton Corra Boa Nossa 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 de novo Agora é deles Ou não Só não Bora agora Vai acabar o primeiro tempo O tempo aqui no caso Primeiro tempo Três minutos já cresce Um juizão aí Ainda deu né Boa Vamos ver se a gente ganha Do Braggleton aqui galera Olha velho Olha Se o outro tá pra frente Vai acabar Fira o primeiro tempo Uma zerinha pra nós Bora pro segundo Ver se a gente Tenta ampliar isso aqui Ver se a gente consegue né galera Cara Cara o nosso Jogador aqui O Max O melhor que tem galera No nosso time Disparado É Passou não Recupera Tá pro gol né galera Tô animado hoje Tô animado Esse gramado é muito bonito Muito bonito mesmo Falta automática galera E cartão pro Joelison Tira daí Olha o perigo Olha o perigo Ah Falta pros caras Sei lá hein galera A gente vai sair gol aí Viu Não sai ou não Vambora Isaac Você mesmo Será que ele vai fazer Um gol com o Isaac Depois de muito tempo galera Não Não vamos Isaac não é bom Talvez na vida real Mas aqui no jogo Ultimamente Tá fazendo gol Nenhum 29 minutos Aí Olha o perigo Olha o perigo Quase que é gol Dos caras Nossa Boa goleirão Vambora Faltinho aqui pra nós né Ah Não acredito Essa bola saiu Agora que o Joelison Tá expulso Lembrando galera Falta faz parte do jogo Um carrinho ou outro Faz parte do jogo Por isso que o Joelison Tá aí pra dar cartão Pra acabar o jogo galera Pra acabar o jogo Tá com uma vitória Depois de muito tempo Será Acabar Acabou Tá ótimo Tá ótimo O importante é ganhar A família Bora pro menu da liga Ver como é que ficou Essa classificação Bora lá então galera Rapidinho pra encerrar O vídeo aqui Classificação tá da seguinte forma Subimos uma posição 23 pontos O Red Bull Leipzig Que tá lá com 34 pontos Bem complicada a situação Informação do time 33% De aproveitamento Gols e assistência no geral Tá aí pra vocês Quem a gente vai enfrentar agora A gente vai enfrentar o Havaí O time brasileiro pela frente Aí tá Se inscreva no canal Pra você não perder os próximos vídeos Deixe muito like Comenta bastante Interage aí com o vídeo E é isso família Até o próximo vídeo E é isso família